Olá, boa tarde. Um caso inacreditável no Rio de Janeiro. Uma mulher foi presa depois de levar um homem morto ao banco para pegar o empréstimo no valor de R$ 17 mil. A cena do cadáver na cadeira de rodas foi gravada por uma funcionária da agência bancária. Em poucos minutos, a gerente chamou a polícia e o SAMU foi até o local. Ficou constatado que o homem de 68 anos tinha morrido há poucas horas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para ser periciado. Segundo a polícia militar, Érica de Souza Vieira Nunes alegou que era sobrinha do idoso. Ela foi presa em flagrante e vai responder por tentativa de furto mediante fraude e vilipência de cadáver. E um hacker roubou um arquivo com quase 6 milhões de CNHs da Argentina. Para provar que as informações eram verdadeiras, ele compartilhou na internet a habilitação do presidente argentino Javier Milley de ministros e de vários famosos. As licenças têm informações pessoais como o CPF e até o tipo sanguíneo, dados que podem ser usados para uma infinidade de golpes. O hacker disse que a Argentina precisa investir em cibersegurança e cobrou o equivalente a 15 mil reais para devolver os dados. O governo diz que está trabalhando para recuperar as informações. E um laudo confirmou que o jovem morto durante uma festa rave no Rio de Janeiro morreu por afogamento. Lucas Dantas, do nascimento de 28 anos, teria passado mal dentro da piscina e ficado submerso por cerca de 20 minutos sem que ninguém percebesse. Parentes da vítima disseram que ficaram sabendo da morte pelas redes sociais. A organização da festa afirmou em nota que prestou os primeiros socorros à vítima e que Lucas ainda apresentava sinais vitais quando deu entrada no posto médico da rave, de onde foi levado para uma UTI móvel ao hospital mais próximo. O corpo de Lucas foi sepultado em Duque de Caxias. E foram divulgadas as imagens do assalto à jornalista e apresentadora Sílvia Popovic. O ladrão ataca a Sílvia pelas costas e a derruba. Com omba das mãos, ele a mantém mobilizada no chão e com a outra arranca um anel do dedo da apresentadora, machucando a mão dela. Um carro passa pela rua e o bandido foge. A polícia tenta identificar e prender esse criminoso. Chuvas torrenciais causaram inundações nos Emirados Arabes Unidos. A cidade mais atingida foi Dubai. Choveu em um dia, o volume esperado para um ano inteiro. A água invadiu shoppings e casas. Dezenas de voos foram cancelados porque a pista do aeroporto ficou completamente alagada. Aulas e o trabalho presencial foram suspensos. Em Oman, país vizinho, as chuvas já causaram 18 mortes. Um incêndio destruiu um prédio histórico na capital da Dinamarca. O prédio, construído no século XVII, foi por muito tempo a sede da Bolsa de Valores de Copenhague. O fogo começou no teto do edifício, que passava por reformas. A torre, de 54 metros, desabou em meio às chamas. Durante o dia de ontem, funcionários salvaram obras de artes e peças de valor histórico. Ninguém se feriu. E a polícia chilena resgatou um casal de idosos perdido na cordilheira dos Andes, na região do Atacama. Uma forte tempestade de neve bloqueou a estrada e deixou o casal isolado. Eles estavam desaparecidos havia quatro dias com seus cães, que também foram resgatados. O americano Kelly Slater, maior campeão da história do surf, vai se aposentar aos 52 anos. Eliminado da etapa realizada na Austrália, o surfista anunciou que esse foi seu último ano na Liga Mundial de Surf. Como ficou na 33ª posição na tabela geral, ele não tem mais chances de título. Kelly Slater é o maior vencedor da categoria, com 11 campeonatos. O primeiro foi conquistado em 1992, aos 20 anos de idade. E agora, a Maiara Nascimento, que está lá nas rádios do Grupo Bandeirantes, conta pra gente as notícias do entretenimento. Se você é fã de sertanejo, tem novidade vindo por aí. A dupla sertaneja Fiduma e Jeca está preparando o seu novo DVD de comemoração aos 10 anos de carreira. Nesse DVD, terão 12 faixas completamente inéditas e, é claro, todos os sucessos de todos esses anos. Além disso, os fãs também esperam que eles cantem parabéns ao vivo no palco. Isso porque eles nasceram no mesmo dia do mesmo ano, dá pra acreditar? Olha só que coincidência. Então, eles vão completar 32 anos de idade e também 10 anos de carreira. Olha só, a expectativa está altíssima pra gravação desse novo DVD, que vai contar com vários sucessos de toda a carreira, como Chapéu Preto, Pra Sempre, Igrejinha Azul e várias outras músicas. O DVD ainda não tem data de lançamento, mas assim que ele for lançado, a gente te avisa. A gente fica por aqui. Essas e outras notícias você acompanha no portal bandmulti.com e também nossas redes sociais. Até mais!